Fala galera, ligado em nosso canal, finalmente o staff de Ricardo Goulart respondeu o Santos. Foi na noite, no final da noite deste sábado, e a resposta foi positiva. Ricardo Goulart deve ser anunciado como reforço do Santos nos próximos dias. Galera, não deixem de se inscrever no canal. Se inscrevam no canal e concorram a essa bela camisa do Santos no oferecimento do perfil no Instagram, arroba LL Esporte 13. Sigam no Instagram, arroba LL Esporte 13, e você vai concorrer a essa camisa. Em novembro, o Gabriel Silva, da cidade do Guarujá, ganhou. Em dezembro, foi o Pikachu da Baixada, que mora em Jacareí. Eu vou mandar para ele pelo correio. E você pode ser o vencedor neste mês de janeiro. Galera, ligada no nosso canal. Na noite, no final da noite deste sábado, o empresário Paulo Pitombeira respondeu o Santos e deu como positiva o aceite para que Ricardo Goulart, de 30 anos, natural de São José dos Campos, iniciou sua carreira no Santo André, mas brilhou efetivamente no Cruzeiro, no começo dessa década, campeão brasileiro de 2013, 2014, e que brilhou na China com três Copas Continentais, deve ser anunciado como terceiro reforço do Santos para a temporada 2022. Os primeiros foram Bruno de Oliveira e o zagueiro Eduardo Bauerman. E ontem, na live que eu fiz para falar justamente do Ricardo Oliveira, eu disse que o que estava pegando era a resposta do empresário, mas a resposta veio no final da noite deste sábado e a resposta foi positiva. O jogador ainda não assinou nenhum vínculo com o Santos, mas acredito que até entre domingos e segunda-feira isso deve acontecer. O jogador é meio atacante, estava jogando como segundo atacante no time da China, onde ele já atua há algum tempo. Ele joga também como centroavante, atua como meia, aí vai depender do Carilli como ele deve ser utilizado. Ricardo Goulart, a qualidade técnica dele é refutável, isso a gente não discute. Tomara que ele esteja em condições clínicas, físicas, atléticas, de ajudar muitos antes. A sua experiência vai ser um ganho significativo para ajudar os meninos da vila a maturarem e o Santos ser um time competitivo para a temporada 2022. Então é isso, galera. No final da noite deste sábado, Ricardo Goulart deu positivo através do seu empresário, aceitando a proposta do Santos, ele deve ser anunciado. Como o terceiro reforço do peixe, o mais importante, sem dúvida alguma, nos próximos dias pelo Clube Praia. Galera, não deixem de se inscrever no canal, é muito importante para a sequência do nosso trabalho e você concorre com a camisa no oferecimento de arroba LLSport13. Sigam no Instagram, arroba LLSport13. Se você quiser tornar-se membro do canal, temos duas categorias, a Gol de Ouro e a Gol de Bicicleta. Na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Gostaram aí da contratação? Deixe seu comentário, tá bom? Um abraço, fique com Deus, valeu.